Eu estava numa vida de horror Com a cabeça baixa, sem ninguém me dar valor Andava atrás, da minha paz Agora que mudou a situação Juntei na minha ordem, eu sempre era plantação Deixei pra trás, postando mais Eu quero mais, me beijar na boca Eu quero mais, me beijar na boca Eu quero mais, me beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais, me beijar na boca Eu quero mais, me beijar na boca Eu quero mais, me beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Já me lidei daquela vida tão vulgar Me fascinei de tudo que podia me pegar, corria atrás Vendendo a frase Eu ando muito afim de experimentar Vender o pé na chaca, sem ter que me preocupar Eu quero mais, 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 mais Eu quero mais, eu vejo na boca Eu quero mais, eu vejo na boca Eu quero mais, eu vejo na boca Eu vejo na boca, eu vejo na boca Eu quero mais, eu vejo na boca Eu vejo na boca, eu vejo na boca Eu vejo na boca, eu vejo na boca Eu estava numa funda de horror A cabeça acorda, se ninguém me dá valor, eu andava atrás Vendendo a minha paz Vendendo a minha paz Agora que mudou a situação Eu vejo na minha horta, vou sobrar na plantação Eu chego atrás Vendendo a minha paz Vendendo a minha paz Eu vejo na boca, eu vejo na boca Eu quero mais, eu vejo na boca É beijar na boca e ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais, eu vejo na boca Eu quero mais, eu vejo na boca Eu quero mais, eu vejo na boca E ser feliz aqui na frente, pra sempre, pra sempre